Tem uma coisa que vai ajudar vocês pra caramba. O cara que criou isso é ganhar um prêmio Nobel. Você precisa, cara, de ter uma janela de alimentação de 12 horas sem comer. O que é isso? Jejum intermitente. É, cara, se você comer a última vez às 8, você só pode comer às 8 todo dia. Você sabe por quê? Tem três tipos de célula no seu corpo. Uma célula boa, nova, que... Vou dar só um exemplo. Ela consome quatro células de energia. Uma véia igual o Opala 89, a álcool, consome 20. Bebe pra cacete. E a que perdeu a eletrificação, que é uma célula má, que possivelmente pode virar uma rebelião aí dentro, que é a cancerígena. Sim, sim. Ela consome 80, pra você entender a escala. Quando você faz isso, foi comprovado por esse ganhador aí de prêmio Nobel, que se você ficar nessa janela de 12 horas, o alimento que você colocar nessa janela vai suprir a célula boa. Um pouco da célula ruim não vai ter energia pra que te destrói. Ela entra em autodestruição. Então, depois que comecei a levar a sério o sono, e comecei a trazer alguns especialistas, eu olhei e falei, cara, todo o estudo científico... É isso que eu tenho que fazer. Maluco, cara, quando fica todo cara rico, o que ele investe? Ele investe em longevidade. E a gente tinha que aprender isso desde pequeno. Por exemplo, sua circunferência abdominal é maior que 98 centímetros. Sim. Você tem risco cardiológico iminente. Pô, ele tem um rasgo no peito. É isso que eu tenho que aprender.